Essa imagem que nós vamos mostrar agora, pode colocar aí pra mim, por favor, 12h28 agora, ela mostra, olha só, um vizinho fez a imagem de um atirador de elite, repara ele posicionado, bem numa casa em frente, uma casa em frente a essa casa da família que foi feita refeição. Bom dia, gente, agora 11h04, teve um mega roubo agora há pouco no aeroporto de Viracopos, em Campinas, o aeroporto chegou a fechar completamente pra pouso e decolagens durante 20 minutos e teve troca de tiros, todo mundo ficou apavorado, olha só o que aconteceu. A informação que nós temos é que bandidos armados atacaram um carro forte, então teve troca de tiros ali, isso na área de cargas do aeroporto de Viracopos, dois seguranças desse carro forte foram baleados, não temos informações ainda sobre o estado de saúde deles, mas essa é a informação que foi confirmada pela Polícia Federal. Teve correria no terminal de cargas, mas também no terminal de passageiros, olha só a situação, os funcionários, os passageiros que estavam lá, todo mundo desesperado com o que aconteceu. A informação até agora é de que os bandidos chegaram ao terminal de cargas em dois carros, pelo menos, e um desses carros estava com adesivo da aeronáutica. Na rodovia, nós temos imagens aí da rodovia Santos Dumont, os bandidos queimaram um carro pra impedir a chegada da polícia e os dois sentidos da rodovia Santos Dumont ainda estão bloqueados. A Karina Rouco passou por lá agora há pouco. Gente, tudo parado aqui na Santos Dumont nesse momento, muita fumaça. As pessoas estão desviando, ó, tá vendo? Muita, muita, muita fumaça. As pessoas estão voltando na contramão, estão vendo aqui, ó? Elas voltam na contramão porque não dá pra passar lá. Olha o trânsito que tá aqui. Olha o trânsito. Tá tudo completamente parado. Olha a fumaça que está lá na Santos Dumont. Olha lá. Todos os tiros, o barulho dos tiros, o pânico que aconteceu durante a ação dos bandidos. Ouve só. Ih, acertou lá. O cara parou, não parou? Olha lá, ó. Os bandidos, eles chegaram ali à área do terminal de cargas em duas caminhonetes, tá? Caminhonetes muito parecidas com veículos da aeronáutica. Quando eles estavam passando pelo portão, os pneus dos veículos foram destruídos. Mesmo assim, eles seguiram pra pista e nesse momento, ó, a gente já vê o carro forte da empresa Brinks, que falou, inclusive, que tá colaborando com as investigações, levantando certinho o valor que foi roubado. O carro forte da Brinks foi cercado e os bandidos deram muitos tiros, gente. Foram muitos tiros de fuzil, também muitos tiros de metralhadora, ponto 50. Conseguiram parar o carro forte. A gente vê a imagem, o carro forte se deslocando, pelo jeito, os vigilantes estavam tentando escapar. Não conseguiram. Dois vigilantes acabaram baleados nessa ação. Um baleado na altura da orelha, outro baleado na perna. Até agora, não conseguimos, tá? Nossa produção não conseguiu atualizar o estado de saúde deles. Tentando voltar no sentido centro. Aí nós temos o armamento que já foi apreendido, uma metralhadora ponto 50, também um fuzil, que foram apreendidos, né? Num carro que a quadrilha usou durante a fuga. E aí, de novo, ó, os buracos que foram abertos nesse vidro blindado do carro. E através desses buracos, os bandidos dispararam vários tiros para parar o carro forte na pista do terminal de cargas do aeroporto de Viracopos. Aí, o exato momento em que os vigilantes estavam sendo socorridos, os vigilantes que foram baleados, reforçando a informação, o carro forte estava quase já embarcando uma grande quantia em reais para um banco da Inglaterra. Seria uma viagem internacional, um transporte de valores internacional. Os bandidos, pelo jeito, com informações privilegiadas, tiveram acesso, então, a essa área e conseguiram roubar parte, ou a gente não sabe se a totalidade dessa quantia que seria embarcada. A informação da empresa Brinks, fontes da empresa Brinks, disseram que esse valor ainda está sendo levantado. O valor que foi roubado ali. Nós já temos o Felipe Bodrini agora ao vivo aqui com a gente, porque o Felipe está no local onde está acontecendo a negociação para a libertação de dois reféns que estão sendo mantidos, que estão ainda em cárcere ali pelo bandido que fugiu. Conta para a gente, Felipe, como está a situação agora. Boa tarde. Oi, Eduardo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A situação é bem intensa, dois reféns. A gente falou agora há pouco com o Coronel Amber. Ele está, inclusive, aqui. Eu vou tentar falar com ele aqui. Coronel, alguma novidade? Não, não. A situação continua a mesma. Estamos na negociação, a situação ainda é complicada, mas nós estamos trabalhando com a negociação. Coronel, é uma criança e um bebê, é isso? Não, não. É uma mãe, uma mulher e uma criança. Desde que horas, mais ou menos, o GAT está acompanhando? O GAT está umas duas horas já com a negociação. Ela está evoluindo a negociação? Como é que está? É uma situação bastante delicada, perigosa, mas está caminhando. Eu vi que vocês chamaram um pessoal da imprensa ali, um cinegrafista para descer. Ele pediu o pessoal da imprensa mais próximo? Foi uma solicitação do advogado e alguém da imprensa. Muito obrigado. Então é isso, Eduardo. A gente está acompanhando aqui uma situação tensa, muitos policiais envolvidos nesse desdobramento de Viracopos. Ok, obrigado pelas suas informações, Felipe. Muito boa tarde para você. Vamos ver o exato momento em que esse caso acabou. Depois de uma negociação muito longa, Aí o exato momento em que o bebê, ele foi retirado ali da casa, aparece no colo de uma policial militar e ele é encaminhado ali para a ambulância. Um bebê de 10 meses que foi feito refém durante a fuga de um dos bandidos. Um bandido invadiu essa casa e fez o bebê e a mãe dele reféns. Então essa é uma imagem recuperada. Agora há pouco, essa negociação terminou por volta de 2h06 da tarde. A negociação começou por volta de meio dia e 10. Então foi uma longa negociação, negociação muito tensa, que terminou tudo bem para esse bebê de 10 meses e também para a mãe. A gente pode recuperar agora a imagem do momento em que a mãe saiu. Ela saiu numa maca e também foi levada para essa ambulância do SAMU. Aí, ó, o exato momento em que os policiais e a equipe de resgate do SAMU posicionaria a maca e a mãe foi retirada ali do local também em bom estado de saúde. Ela teve um ferimento nas nádegas, um ferimento leve, portanto está tudo bem. Mãe e bebê já foram encaminhados para um hospital de Campinas. Ainda não temos a informação de qual hospital, para qual hospital eles foram levados, mas a qualquer momento a gente pode atualizar então o estado de saúde. A informação é que está tudo bem. E o que aconteceu com o atirador, com o bandido, na verdade, que fugiu lá de Viracopos? Como o Felipe até adiantou bem no fim aí do Jornal Hoje, esse bandido foi atingido por um tiro disparado por um atirador de elite. Como nós vínhamos falando e o Felipe bem falou, esse atirador acabou se aproximando da porta, a arma apontada para a cabeça da mãe. Segundo a polícia, ele demonstrou muita agressividade. E aí, nesse momento, um atirador de elite que estava do outro lado da rua, numa casa, ele fez o disparo, conseguiu atingir esse bandido. O bandido morreu ali no local, portanto, mãe e bebê já foram resgatados, já foram levados então para um hospital aqui em Campinas. Nós temos uma imagem para mostrar para vocês agora, porque durante toda manhã nós recebemos várias imagens aqui, tanto de Viracopos lá do momento em que a quadrilha estava agindo durante esse roubo lá no terminal de cargas, e também nesse local aí, onde a família foi feita refém. Essa imagem que nós vamos mostrar agora, pode colocar aí para mim, por favor, 12h28 agora, ela mostra, olha só, um vizinho fez a imagem de um atirador de elite, que para ele posicionado, vem numa casa em frente, uma casa em frente a essa casa da família que foi feita refém. Pode voltar a imagem, repete a imagem, por favor, só para a gente acompanhar com mais detalhes aqui, tá? Então, esse atirador de elite estava ali no chão da garagem dessa casa. Tamanho do fuzil. Ele está armando o fuzil para tirar no cara lá, gente. Tamanho do fuzil. Agora a gente vai ver um novo vídeo, um vídeo que nós tivemos acesso, não tínhamos exibido ainda, é um vídeo exclusivo de alguém que estava dentro lá do terminal de cargas e que registrou, acompanhou e registrou parte da ação dos bandidos, boa parte da ação dos bandidos, a gente vai acompanhar, e eu chamo a sua atenção para acompanhar em detalhes agora. Tamanho do fuzil. os funcionários se jogando no chão durante os tiros. Vai ouvindo mais um pouco. Eita, porra! Eita, mano, estão tentando rodar a brinca. Tentando rodar a brinca. Olha os caras correndo ali, ó. Tiro, velho. Você está vendo ali os bandidos, ó? Com armamento pesado, bem pertinho ali, ó, atrás daquelas caixas. Os aviões muito perto também ali da rota dos tiros. A gente segue. Olha lá, os tiros não param, gente. Os tiros não param. Inclusive, tinha passageiros que tinham acabado de desembarcar no aeroporto de Veracópolis e estavam dentro do avião, enquanto tudo isso estava acontecendo. Ouça mais um pouco. Meu Deus do céu. Olha o tamanho daquele... Olha o tamanho daquele trabucu lá, velho. A gente consegue ver funcionários ao fundo também. Olha o corre-corre, gente. Que desespero. Um roubo que aconteceu de manhã nos principais aeroportos do país. Ele bateu na carretinha. Olha os elementos, velho. Ó, vai dar outro tiro, quer ver? Ó. Ó. Deus do céu. Como eu vinha falando, armamento pesado, né, gente? Fuzil, metralhadora .50, armas que inclusive foram apreendidas. Voltando, velho. Ainda bem que não tem mais ninguém lá atrás, né? Olha o aeronave, senão ele... Olha lá, eles fugiram, ó. É o avião taxiano lá no fundo, ó. Pô, os caras fugiram, velho. Olha os caminhões da brinca ali, ó. Atrás dos pares. A aeronave do lado aí, ó. Pela madrugada, velho. Espero... Não sei não, pelo visto, acho que roubaram. O cara fugiu, velho. Deus do céu. Os funcionários acompanharam tudo, ó. Até a fuga dos bandidos. Putz. Aí, viracoplos, velho. Nego. Faroeste. Temos, então, agora um vídeo que nós recebemos do tiro. Vamos ver e ouvir. Eu vou deixar na porta aí quando pegar, neném. É. Joga a gente tomando de uma perda. Você deixou. Eu vou deixar na porta aí quando pegar, neném. É. Joga a gente tomando de uma perda. Você deixou. Tá aí, então, imagem que acabou de chegar aqui pra gente, do exato momento em que foi disparado tiro por um atirador de elite e que acabou atingindo o bandido que invadiu essa casa no bairro Campina Verde, região do Ouro Verde, aqui em Campinas, pertinho ali do Vida Nova também, que é bem próximo também do aeroporto de Viracopos, reforçando que mãe e o bebê dessa casa, mãe e o bebê dessa casa aí que foram invadidas, bebês de 10 meses, já foram socorridas, já foram socorridos e está tudo bem.